Há árbitro que dá nota para a dificuldade, há árbitro que dá nota para o valor artístico da série. Último girasta, Arthur Mariano. É a sequência ali de piruetas cravada, a segunda sequência crubática, uma execução bem correta. Cristo invertido, marcando dois segundos, esquadro alto, muito bem executado. Ali um exercício acrobático para chegar na diagonal. Se observa que a série dos homens é basicamente composta por acrobacias, enquanto a das mulheres é misturada a parte de dança com a parte acrobática. Aí, o duplo mortal com uma pirueta cravou também a série. Muito bom, muito bom. A ginástica masculina... A ginástica... A CIDADE NO BRASIL